Tudo pronto, agora sim. Foi dada a partida para uma das provas mais aguardadas do card. Brinderskip Turf Groupon, 2.24, 1.400 metros na grama de Delmar. Esse treco vai tomar a ponta, Cabo Spirit, Fairbridge em segundo. Luxembourg, por dentro em terceiro, Wingspan. Vai correndo em quarto, com o Ribelsomance em quinto. Força e toma a quarta colocação. Depois da corrente, Derskir Havre, na sequência, Grand Sonar. Depois, Chariar do Japão. Depois, o argentino, Ellen Sinal. Se atrasando, por dentro, Ellen Sinal. Depois vai ficar o Gold Phoenix, de Arab Ocean Park. Emily Epidão, na última colocação. E na ponta, o cavalo Cabo Spirit, mantém o corpo levantado. Em segundo, correndo o campeão do Ribelsomance. Ribelsomance, Fairbridge, obrigando pela segunda colocação. Na ponta, na primeira passagem, do espelho, Cabo Spirit. E por dentro, em segundo, Fairbridge, Ribelsomance. Correndo em terceiro, Luxembourg, em quarto. Em quinto, correndo o campeão do Wingspan. Sexto, Derskir Havre. Primeira passagem do espelho. Na sétima colocação, vai correndo o Chariar. E segue mantendo o Cabo Spirit. Cabo Spirit mantendo um correnteiro. British Cup Tour, figura 1, 2024. E pôr de Thelma, recetra aqui nos Estados Unidos da América. Na ponta, Cabo Spirit. Ele mantém um correnteiro. Ribelsomance, da Godoff. Lá para fora, em segundo, de ouro. Portanto, Fairbridge, correndo em terceiro. Com Derskir Havre. De gol passando para a quarta e forte. E tendo a terceira colocação, Wingspan. Correndo em quinto, Luxembourg. Em sexto, vão pela reta oposta. Em sexto, Luxembourg. Em sétimo, godo. Fênix, em o oitavo. Chariar, em nono. Corre, Grançonara. Em décimo, Diarrebe. Portanto, Diarrebe passou para a nono. O Grançonara se atrasou a cabeça para a décima. Em dente, penúltimo, corre. Ele, em sinal da Argentina. Depois corre Emel. Epidão por dentro, por fora. Em último, corre. Hoshan Park. E na ponta, Cabo Spirit. Cabo Spirit, a ponteira. Vão entrando para a grande cor. Cabo Spirit, em cabeça, pescoço. Avança para fora. Rebeu, somente. Fairbridge, em terceiro. Derskir Havre vai passando para o terceiro. Fairbridge se atrasou para a quarta. Avançando vários competidores. Wingspan, godo Fênix. Avançando também o cavalo. Wingspan. Contorna a curva de chegada. E entra pela reta. Vanal virou na frente. Rebel Romans vai tirando dois corpos de vantagem. Três corpos de vantagem. Para o Cabo Spirit, correndo em segunda. Avança para fora. Derskir Havre vai avançando por dentro. Fairbridge avançando. Hoshan Park. Hoshan Park vem foando baixo. Toma a segunda. Vem de caça ao ponteiro. E na ponta, Rebel Somens. Vem foando baixo. Hoshan Park em terceiro. Para o Xariar. Rebel Somens. Hoshan Park avança para fora. Cruza o disco. Na o primeiro Rebel Somens. Segundo agarrado. Hoshan Park. Atropelado esse Hoshan Park. Xariar em terceiro. Go do Fênix. Xwingas, Ben Luxemburgo. J.R.A.B. Melep. John Fairbridge. Vamos aguardar. Derskir Havre. Segundo agarrado. Cabo Spirito. Atrecer now.